Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo. Round 8 do torneio de candidatos. E hoje, mais uma vez, apenas um jogo teve resultado favorável para um dos jogadores. Os outros três jogos foram empates. E esse jogo foi Fabiano Caruana contra Ricardo Nakamura. Que a gente vai estar dando uma analisada. Um encontro bastante emocionante. Uma vez que uma vitória seria mais do que bem-vinda para qualquer um dos jogadores. Seja para Caruana encostar nos líderes. Ou para Nakamura afastar de vez o fantasma das últimas posições. Embalai duas vitórias consecutivas. A partida teve início com a Rui Lopes. Com a variante Berlim. Ou berlinesa. Isso foi bem interessante a partida do Nakamura. Bem, a partida seguiu tranquilamente com linhas com D3. Enfim. Seguiu tranquilo. Trocas. Linhas padrões. Aqui. Bispo D6. Aqui após Bispo D6. Se H4. Se H4. Agora. O Caruana seguiria também a mesma linha que ele empregou contra o Kajia Kim. Num torneio no começo do ano. No Wichken Z. Em 2016. No começo do ano. Seguiu H4. Porém. O Caruana aqui. Vai para a linha com Rock Grande logo. De imediato. E bem. Quando a gente tem Rock de lados opostos. A posição fica bastante aguda. Cheia de possibilidades de ataque. Enfim. Vai começar a avançar os peões aí. E em contrapartida as negras também vão começar a colocar seus peões para frente. Com resultado. Na camureta já não fica atrás. E já lança o seu B5. O Cavalo agora. Sai do ataque. Segue para F5. Quando tem uma excelente casa. Esperando por ele. Certo. Enquanto que as negras iniciam a ter passado de peões na ala da dama. Cavalo F5. Uma excelente casa. Para o Cavalo Branco. A4. E. Né. Esses. Três peões aqui. Essa linha de peões aí. Parece bastante a sua achadora. Porém. Depois desse lance. Bispo G5. Um lance muito interessante. Parte do Buu. Caruana. Porque. Ele falta o F6. E aí agora. O Nakamura disse que. Planejou. Calculou com o Bispo D2. Voltando. Vamos ver o que aconteceria com esse Bispo D2. Esse Bispo D2 poderia seguir algo do tipo Cavalo C5. G4 também começando a mobilizar seus peões na ala do rei. Bispo E6. Enfim. Já começando a mirar os. Os peões aqui. Dama D7. E aí o Nakamura planejava. Né. No cálculo dele planejava. Fazer essa manobra com Dama D7. Após ter o HG1. Ameaçando de já começar aqui. A avançar. A manobra com o Bispo F7. Depois trazer a Dama para o lugar do Bispo. O Dama E6. Né. Ricardo tem analisado mais ou menos até aqui. Certo. E aí por exemplo. Se B3 agora. Após as trocas. Simplesmente. Dá para sacrificar aqui o Cavalo tranquilo. Que depois de tomar. O jogo. Tá bem. Bem definido. A gente não está vencendo. Porém. Nessa posição. Ele não contava que. O Caruana. Ele jogou Bispo E3. E agora. Não funciona. Essa linha. Né. Por exemplo. Após o Cavalo. C5. G4. Bispo F6. Né. Rei B1. Vem defender. O Ricardo jogou B4. Não funcionaria agora. A mesma linha. Com. Dama D7. Não funcionaria. Por causa de torres da HG1. Bispo F7. Se por exemplo. Seguisse a mesma ideia. Né. Ameaçando checkmate. Aqui em A2. Simplesmente. B3. Agora salvaria os brancos. Tranquilamente. Porque após tomar com o Espeão. A Dama está. A Dama está defendendo. O seu peão em A2. E aí. Por exemplo. Seguisse agora. Simplesmente. É. Após o Cavalo. Tomar aqui. Simplesmente. A gente. Seguiria tomando lá em cima. E agora. O contra-ataque. Tá. Por conta das brancas. Por exemplo. Após o Cavalo. D4. Voltando. Simplesmente. Torre toma em G7. Enfim. Rei. H8. Bispo toma o Cavalo em D4. É uma posição bastante complicada. Mas. As brancas estão vencendo. Embora. Assim. Não seja muito claro. Como fazer isso. Mas. Os brancos estão vencendo. E. Simplesmente. É. Agora. Lutar para. Converter essa vitória. Mas porém. Aqui. Após o Rei B1. O Ricardo decidiu continuar com. B4. G5. Mobilizando o ataque. B3. Ataque de ambos os lados. Uma posição bastante complicada. Seguiu a torre de HG1. Trazendo a torre. Para o ataque. Bispo toma em A2. E agora após rei A1. O Caruana. Usa aquela manobra de. Usar os peões inimigos. Para. Proteger a si mesmo. Até contratório. Mas. Acontece as vezes. Por exemplo. Após. Troca de cavalo aqui. Já que esse cavalo é muito perigoso. Enfim. Trocou o cavalo. Simplesmente. A3 agora. B3. O Fabiano Caruana. Simplesmente. Fecha a posição. Por um tempo. E usa esses. E atualmente. Na realidade. Esses dois peões aqui. Bloqueia mais o ataque. Das negras. Do que. É. Ajuda a construir um ataque. E. Na realidade. Eles estão defendendo o Rei Branco. E qualquer coisa. Né. Para. Se alguém atacar. B3. Depois é só. Como a gente vai ver. Enfim. Cavalo a 6. Depois de muito pensar. O Nakamura. Realmente. Perdeu muito tempo. Analisando. A. A posição. Enfim. Seguiu o C3. Um lance bem interessante. Como eu disse. Depois de alguém atacar. B2. Simplesmente. Toma-se. E defende. Enfim. É que. O Caruana já estava com 39 minutos. No relógio. Enquanto. O Nakamura só tem 15 minutos. E. Enfim. Está vindo ataque aí. E o Ricardo Nakamura. Não acha nada melhor. Do que simplesmente. Voltar o Bispo. O Bispo F8. Já. Visando defender. Essa casa aqui. Após o Cavalo D2. O Cavalo começa. Essa mesma manobra. Foi vista na parte da. Contra o Kaja Kim. O Cavalo já vem para essa. Excelente casa. É 4. Vai ser um excelente posto de ataque. E. Simplesmente. Seguir a troca de peões. Aqui já. É muito difícil. Achar uma defesa. Interessante. Para as negras. Mas seguir o Cavalo C5. Ainda. Tentando. Realizar alguns ataques. Enfim. Mas agora. O Carano joga a torre de E3. Retirando a torre de. Possíveis. Ameaças. Aqui da Dama. Enfim. E aqui nesse momento. O Carano já tinha 25 minutos. Enquanto Nakamura estava apenas 1 minuto. No relógio. Né. Só ganhando aqueles 30 segundos. Que eles dão. Quando o tempo já está perto. E acabar. Só para dar tempo de anotar. E aqui agora. Seguiu E4. Parte do Nakamura. Desespero. Por exemplo. Dama toma. Se Dama toma em D3. Planejando a troca. Dama. Não funcionaria. Porque após a troca. Simplesmente. Cavalo E4. Ameaçando. A. Um garfo. Simplesmente. As brancas vão acabar ganhando material. Ou seja. As negras. Acabam perdendo. Então. Após a torre G3. Simplesmente. Seguiu E4. Avançando aí. O pinhão. Toma mobilizar algum ataque. Porém. Caruana. Converte sua vantagem. Após o bispo. Toma o cavalo. O bispo toma o bispo. Cavalo toma um pinhão. E4. Aqui agora. O material está igual. Por enquanto. Ataque o bispo aqui. Simplesmente. Bispo D6. E agora. Torre H3. Começa a movimentar aí. A torre. No ataque. Mirando as casas fundamentais. Após o bispo E5. D4. Para defender seu pinhão. Simplesmente. Bispo F6. Volta aí. E agora. Torre G1. Mais uma torre. Vem para a batalha. Nem. Ficando aí de frente. Frente a frente com o rei. Praticamente. Torre B8. Tenta atacar aqui. Porém. Como a gente viu. O rei simplesmente agora. As becas têm um pinhão a mais. E o rei. Também atua com uma peça bastante ofensiva. E aqui. Bispo A4. Bispo H4. Perdão. É. Claro. O Nakamura tenta. Fazer o lance. Que é possível. Porém. Aqui. Qualquer lance. Praticamente. Vence. Para as. Para as brancas. Por exemplo. Se dama G4. Atacando o bispo. E planejando algo aqui. Simplesmente. Se bispo F6. Voltando. Pode sacrificar a torre lá em cima. Depois de rei. Toma H7. Dama H5. Cheque. G8. Poderia trocar as damas. Por exemplo. E aí você pensa. Ah. Mas aí está quase igual. Praticamente. Não. As. Brancas. Tem. Dois peões. E aí depois de o rei tomar aqui. Simplesmente são. Três peões de vantagem. No final de torre. Essa é uma vantagem. Para uma vitória. Ser convertida facilmente. Aqui. Uma linha também possível. Seria F6. Por exemplo. Se. F6. Simplesmente bispo tomar o peão em F6. É. Podia seguir. É. Dama H5. Cheque. Dama H5. Não cheque. Né. Mirando aqui o cheque mate. E aí se. Torre tomar E4. Por exemplo. Dama tomar lá em H7. E agora depois só tomar a torre. E aí se é uma torre. E um peão por um bispo. As brancas também estão vencendo. Boas possibilidades de ataque. Porém aqui. Seguiu simplesmente. Torre G4. Caruana. Analisou a. As melhores possibilidades. Né. Ele tem muito tempo no relógio. Simplesmente. Sentou. Ficou calmo. E tentou procurar o melhor lance possível. Mas também. Por exemplo. Se o bispo é F6 aqui agora. Simplesmente. Dama C4. Cheque. Depois de. QH8. Dama F7. Ameaçando. Tanto aqui né. Depois por exemplo. Sei lá. Cavalo capturar o bispo. Enfim. São muitas possibilidades. Um ataque vencedor. O. Nakamura. Decidiu aqui nessa posição. Depois de. Torre G4. Jogar Dama D5. Ameaçando. Ops. Ameaçando o checkmate. Em B3. Para é só defender né. C4. Agora. A Dama sendo atacada. E além disso. O bispo vai cair aqui. Se. Por exemplo. A Dama tomar o peão em F5. Simplesmente. Qualquer uma das torres tomando. Né. Torre de G. Tomei a H4 por exemplo. E aí. É uma peça inteira né. Contra. É simplesmente uma peça inteira. De vantagem. E aqui. Nessa posição. Após C4. A. O Nakamura. Decidiu abandonar. E aí. O Fabiano Caruana. Acaba encostando. Na liderança. Bem próximo. Do Kajakin. Que empatou. E o Aranha também empataram. Então. Continua. Os mesmos líderes. Por enquanto aí. Enfim. Esse foi o jogo de destaque. Da. Da. Da nossa. Oitava rodada. Certo. Se você gostou. Deixa um like aqui embaixo. Que eu agradeço demais. E. Se você é novato. Não deixe de se inscrever. Porque aí você não perde. Nenhum de nossos vídeos. Forte abraço. E até a próxima.